A Bia deve estar protegendo o rei e a rainha. Eles chegaram. Finalmente, vamos conhecer o famoso Josué. Não, não deixe eles entrarem. Josué não vai ter clemência comigo. Ele vai me matar, meu amor. Ele vai me matar. Mas com postura, Marek! Você é um rei ou um rato? Eu não quero morrer. Eu tô com medo, Kalezer. Pare de amengar, pare. Vá se esconder em algum lugar. Eu mesma negocio as nossas vidas com o líder dos Hebreus. Está esperando o quê? Se isso faz, você se sente melhor se esconda de uma vez. Você deve ser Josué, o grande líder dos Hebreus. Eu sou Kalezer, a senhora das serpentes. Rainha de Jericó. Não posso aceitar sua oferta. Não foi pelo ouro que invadimos Jericó. Não há demérito em lucrar com a guerra, Josué. Desde que o homem é homem, o ouro tem sido a sua maior motivação. Ele compra tudo. Não é verdade. Não conseguirá me comprar com ele, senhora. Pode me chamar de Kalezer. Afinal, estamos em uma negociação de igual para igual. A senhora definitivamente não entende a fé do meu povo. Não existe nenhum espaço para negociação. Não faremos nenhum tipo de acordo. A palavra do meu Deus é uma só rainha. A senhora vai ter que morrer. Junto com seu povo pagão. É porque vocês não viram o tesouro. Quando virem vão mudar de ideia, eu tenho certeza. O que é que há com vocês? Que tipo de gente são vocês? Todo mundo tem um preço. Me digam o seu. Obedeçam à rainha! Isso é ridículo. Não torna as coisas mais difíceis, senhora.